Fala pessoal, eu sou o Iago do canal YakumaBR Estamos aqui com mais um Gameplay É isso aí galera, hoje eu estou trazendo aqui Rose, a versão demo De um jogo de batalha, um jogo de guerra Pra quem não sabe esse jogo, ele é da Steam Então quem quiser tá baixando, é só baixar o Steam e tá baixando esse jogo E legal, bem, lembrando que essa é a versão demo dele Então quem quiser tá querendo comprar a versão completa Também tá barato, dá pra comprar E é isso aí, como vocês podem ver, a gente só tem a opção demo version Demo, demo mission E as Battles Multiplayer Operations estão em Closed Então a gente só tem uma opção aí pra estar jogando, tá certo? Então vamos começar aqui clicando em demo version Demo mention Vamos lá Vamos clicar aqui em New É, você escolhe aqui tá O level que você quer jogar Vou colocar Rare Game E vai dar Lowering Laying Laying Game Bem, começando aqui com a história É, pra quem não sabe, é um jogo baseado na vida de um estrategista Então É basicamente essa história, é baseado na vida dele, entendeu? Então ele é que comanda as frotas e etc O jogo tem um gráfico Excelente Por mim, eu gostei muito do gráfico Então, ficou bem incrível essa parte do jogo Aconselho a todos vocês que começarem a jogar aí o jogo É, acompanhem a história Pra ficar mais legal de se jogar e ficar Eu gosto muito de acompanhar as histórias pra poder jogar um jogo Bem melhor, estende mais o jogo e como ele é Como eu já vi Eu vou tá pulando aí, tá certo? Então, pra pular, é só apertar Yes Vai aparecer todos os comandos aqui No teclado e mouse Então, tá close e vamos começar o jogo Lembrando que o jogo é um tabuleiro pra quem não sabe Esse aqui é o mais espetacular do jogo que eu achei assim, foi essa parte É que ele é um tabuleiro Só que ao mesmo tempo que ele é um tabuleiro Você pode tá É, dando scroll e entrando No jogo Você tá entrando em tempo real no jogo E é isso que foi o diferencial do gamer Então, ele tem a sua versão Xbox Sua versão PC e se não tem nada PS, se não tem nada e tal Esse é o ideal do jogo, ó Ao mesmo tempo que ele tá em um modo tabuleiro Ele pode estar em um modo tempo real Então, esse é o legal dele que eu gostei bastante É... A tropa que eu vou comandar É a de azul, tá? Então, eu tenho todo o comando sobre elas Eu posso tá movimentando elas pra onde ela vai Onde ela vai atacar Como ela vai atacar É... os verdes são no meu time E o time vermelho é o meu adversário Tá certo? Então, vamos começar Porque eu tô querendo jogar Olha que da hora o jogo E lembrando que você pode escutar tudo o que tá acontecendo Vamos lá Aqui ele vai te dar algumas dicas É... de como acontece o jogo E qual botão você pode apertar Aqui é sobre o scroll que você pode tá subindo a cena Lembrando aqui Pra você tá botando pro modo tabuleiro É só você, ó... só você apertar o scroll Do seu mouse Que ele vai pro modo tabuleiro aqui, ó E movimentar com ASD e W Ó... vai pra frente e pra trás É isso aí Vamos movimentar aqui nossas peças No caso, os nossos... tanques Vou selecionar aqui os 4 tanques E vou mandar eles aqui pra frente Pra ir de frente com os cara aqui E vamos ver como é que vai ser a batalha deles, né? Eu vou dar scroll e vou entrar em modo campo de batalha E vamos ver como é que vai ser Olha que da hora Ele vai te mostrar aqui Como tá acontecendo Tudinho Então isso é bem interessante Eu gostei bastante Tudo pegando fogo Todos os efeitos aqui impecáveis E assim sua tropa vai avançando, tá certo? Então... Já que ela terminou aqui Eu vou subir aqui Vou ver onde é que tem tropa inimiga Bora vir pra cá, galerinha Galerinha do mal Pra cá, pra cá, pra cá Isso... Vamos atacar aqui, galerinha do mal Lembrando que ao lado aqui fica o seu score, tá certo? De pontuação Isso é um jogo mais pra você passar tempo Já se você tá jogando uma versão demo Você passa bastante tempo jogando ele O legal e interessante é isso Então... Essa é a parte legal Então... Então foi isso Então, galera É somente isso que eu quero Que eu quero mostrar aqui pra vocês Espero que gostem Espero que curtam bastante É... Quem quiser tá baixando aí Lembrando Eu vou deixar o link disponível da Steam Abaixo do vídeo Pra quem quiser jogar Vai ficar disponível aí Você baixa o Steam Quando baixar, cria sua conta E pesquisa Rose Ele vai estar lá No... Na Steam vai ter lá a versão demo É só baixar E passar o tempo aí jogando Agradeço a quem tá vendo esse vídeo Quem gostou Clique em gostei E... Favorita Please E... Também se inscreva no meu canal É isso aí, galera Até a próxima E tamo junto, firmão Tchau Tchau Tchau